Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem a ser aqui hoje é mais um aí do canal Narrativando One Piece Navegando na Grand Line Análise Narrativa Parte 3, é isso aí galera, eu vou trazer aí por dia, vai ser um dia sim, um dia não, quem sabe, de análise narrativa Também vai ter aqueles lá que vocês querem que eu acompanhe de solo leveling, também vai ter aí que vocês querem que eu acompanhe qualquer mesmo Não tem outro, eu me esqueci agora, tem outro que vocês querem que eu acompanhar, os IFs de Barusso, também tem esse aí que eu vou acompanhar Então eu vou meio que cada dia trazer um deles, entendeu? Pra ficar mais interessante, pra não trazer tudo no mesmo dia a partir de hoje Então vamos começar aí pelo Narrativando agora o João Pisa, a terceira parte aí do arco de Navegando na Grande Line Então galera, é isso aí, se vocês querem gostando dos react aqui do canal, não esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal E atirar o sininho pra receber as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo Mas antes de vocês começarem o vídeo de vocês, vim aqui atrapalhar vocês, pedindo pra vocês se inscreverem lá no nosso canal de vlogs Ele tá aí no primeiro link da descrição, vocês já me conhecem, eu sou o João Eu sou a Karen E essa é a BB Chloe Essa é a BB Chloe Então é isso aí, espero que vocês apareçam lá, se inscrevam lá, que vai ser bem importante pra ajudar a gente E eu espero que vocês gostem dos vídeos Bom vídeo aí pra vocês Tchau A Grande Line Depois de 100 capítulos, finalmente a aventura começou de verdade Será que valeu a pena esperar tanto? Será que as primeiras aventuras da Grande Line são dignas do hype que o Oda criou? Quer descobrir tudo que o Oda fez de certo e de errado nessa parte? Então vem comigo Esse cara é muito bom Antes de começar o vídeo, eu queria reforçar algumas coisas Visto que o canal cresceu muito desde o primeiro vídeo de One Piece Então muito obrigado a todos vocês Mas o seguinte, no vídeo da parte 2, eu aponto dois erros do Oda E muita gente não entendeu sobre o que se tratava o vídeo O que resultou em muitos comentários que falavam sobre coisas que não eram no assunto Esses vídeos não analisam a história, a consistência dela Se algo faz sentido de acordo com a personalidade do personagem ou qualquer coisa do tipo Por mais que às vezes eu toque nesses pontos pra dar uma sustância no vídeo, não é o foco O foco da análise narrativa é a escrita da história Ou seja, como o Oda escreve o One Piece de acordo com as regras da escrita Onde ele acerta e onde ele falha E uma das falhas que eu comento no meu vídeo 2 Eu sabia que a galera ia reclamar disso Nossa, os fãs de One Piece reclamam do Sanji Que a galera fala do Sanji e tal Mano, na moral É que o Sanji defende a Nami em uma situação absurda Vamos rever a situação A Nami diz pro grupo dos chapéus de palha Que ela esfaqueou o Usopp Roubou o tesouro do Luffy Tava enganando ele o tempo todo E faz parte da gangue do Arlong Mostrando a sua tatuagem Além de dar uma tirada com a cara deles Nesse ponto, o Zoro decide engrossar pra cima dela E do nada, o Sanji se põe na frente E diz que ela é uma mulher indefesa Nem sequer ligando pra gravidade da situação que eles se encontram Muitas pessoas comentaram que isso faz sentido com o personagem do Sanji E que isso tem a relação com o passado dele e com a sua criação Que vai ser explicado lá no capítulo 500 e alguma coisa Ou algo do tipo E tudo bem, isso pode ter sentido pro personagem e pra história Mas não faz sentido pro roteiro Sabe por quê? O processo de escrever uma história é basicamente preparar o leitor pra algo E então entregar uma recompensa Por exemplo, a gente tem um monte de informação dizendo que o Zoro é brabo Mas ele tá preso no pátio da base da marinha Até que depois de muito sufoco, ele é solto e mostra as suas habilidades Entregando pra gente uma boa recompensa narrativa Em nenhum momento essa característica do Sanji é trabalhada do jeito necessário Pra ter uma cena desse jeito Ela aparece duas vezes na história Quando ele baba o ovo de uma mulher que tava com full body E quando ele dá comida boa pra Nami e ruim pros homens Ou seja, foram cenas de pouca importância dentro do enredo E foram usadas como uma piadinha que construía uma pequena parte do personagem Quando o Sanji interfere tão fortemente do lado da Nami E ainda chamando ela de indefesa Temos um momento de alta importância que aparece de surpresa Se baseando em uma característica do personagem que, até esse momento Não fazia parte dele de maneira tão forte Lembra que pra você que acompanha One Piece há 10, 15, 20 anos Isso pode fazer parte do personagem E você não vê ele sem isso Mas pra quem nunca leu o mangá e começou agora Que é o meu caso É uma mudança muito brusca que acontece Então por isso, essa cena é narrativamente ruim E a segunda cena é sobre o quarto da Nami O primeiro problema que eu vi no argumento da maioria das pessoas Que vieram muito revoltadas discordando de mim É que elas falavam do anime Enquanto no vídeo eu deixei muito claro que tava falando do mangá Mas, reforçando o ponto Isso é uma análise técnica da narrativa No mangá, o quarto dela não é apresentado antes Só naquele momento Narrativamente, não importa se a Nami passou 10 anos ou 1 segundo ali dentro Como o quarto é apresentado literalmente no momento que o Luffy chega Não há tempo pro leitor se importar ou conectar emocionalmente com aquele quarto Porque, literalmente, ele aparece e desaparece em umas 3 páginas Por mais que o quarto faça sentido dentro da história e pra personagem Isso não é transmitido ao leitor usando as técnicas corretas Fazendo com que ele não se sinta como os personagens na cena Resultando assim em um distanciamento emocional do momento Tanto essa cena foi fraca no mangá Que no anime fizeram o quarto e os flashbacks aparecerem antes Independente do Luffy ter feito aquilo no instinto Da Nami ter sofrido ali Independente de qualquer coisa Por mais que faça sentido dentro da história Que seja coeso dentro do mundo Narrativamente, é uma cena sem o impacto que poderia ter tido Por simplesmente, o leitor não ter tempo de se conectar com a situação Com isso fora do caminho Vamos pro assunto desse vídeo Olha, eu esperei só pra comentar depois que ele falasse tudo Porque assim, vou começar primeiro pelo quarto da Nami Eu não assisti o anime até esse momento Mas eu li o mangá além desse momento E quando eu assisti alguns vídeos de alguns momentos tristes de Mopis Um deles foi esse momento do quarto da Nami E no vídeo mostrou o que mostrou no mangá No mangá não, no anime A cena do quarto, o porquê aquela cena estava ali E o que acontecia depois E eu realmente achei muito triste Mas quando eu li o mangá muito tempo depois De eu ter visto essa cena em algum vídeo de momentos tristes Uma coisa assim Eu não sentia a mesma emoção E eu li o mangá e falei Cara, cadê aquele momento triste que eu senti aqui do Luffy entrando? Cadê? Não mostrava até agora Eu até estava esperando esse momento do lugar que eu mostrar O quarto e tudo Mas do nada o Luffy já estava lá Já destruiu, já pronto, acabou Era aquilo Foi aquilo só E eu não consegui sentir realmente a mesma coisa Que ele está demonstrando aí E sobre o Sandy Ele está totalmente certo As pessoas aceitando ou não Porque assim Eu achava que eu não ligava tanto narrativamente para as histórias E mais para a animação Eu ainda acho a animação dos animes uma coisa que me surpreende demais Eu gosto muito quando o anime é muito bem animado Mas a narrativa realmente é muito importante Então é importante o quanto E se vê aqui nesse tipo de situação Eu realmente não consigo gostar do personagem Sandy Porque como o próprio narrativano falou Pode fazer sentido para o personagem Mas não faz sentido para a narrativa da história Eu acho que não faz sentido nem para o personagem Porque é uma característica que ele tem E ponto Não, mas tem momentos que essa característica não deve ser assim Tu imagina Tu dá a tua vida Tu dá a tua vida agora Ou tu dá um tapa nessa mulher Uma história narrativa de qualquer coisa no mundo No nosso mundo No mundo dos animes No mundo de One Piece Isso não faz sentido nenhum E ele vai perceber muito disso Conforme o anime passa E vocês vão ter que se acostumar com isso Provavelmente já se acostumaram Porque ele já está bem à frente do que eu estou agora Acho que ele já está bem à frente de Marineford Se eu não me engano Mas eu acredito que ele vai Ou ele não vai tentar tocar na ferida Como ele percebeu que a galera reclama bastante Quando fala alguma coisa do Sandy Ele vai tentar pular esse momento Ou alguma coisa do tipo Ou ser um pouco mais leve na crítica Já que a galera criticou agora Ou não Porque ele já veio falar a realidade aqui Então eu não sei exatamente o que ele vai fazer Mas a opinião dele para mim está muito bem formulada E muito bem feita Eu particularmente não gosto dessa característica do personagem Eu acho que isso empobrece o personagem Diretamente Por causa que tem coisas que o personagem deve fazer Porque tem coisas mais importantes do que essa ideologia na cabeça dele E ele não faz só por causa dessa ideologia fraca Que o meu ponto de vista é fraca E lembrem que eu também nunca li ou assisti One Piece antes Sem spoiler nos comentários, por favor Hoje eu vou analisar um mangá Do capítulo 106 até o 154 Ou seja, do início de Whiskey Peak Até o final de Drone Island Acho que a primeira coisa que podemos notar narrativamente É como o Oda prepara situações bacanas Durante a viagem deles O Zoro fica dormindo o tempo todo Inclusive em situações de vida ou morte Enquanto você lê isso É até uma situaçãozinha engraçada Que gera interações legais E fala um pouco sobre o personagem Sem a necessidade de texto Esses pequenos pontos Quando feitos em uma obra Que tem uma base bem sólida Criam um baita tempero Que deixa tudo muito vivo São sacadas muito boas Que além de proporcionarem momentos legais Preparam terreno pro futuro E é quando chegamos em Whiskey Peak Que essa preparação nos dá uma baita recompensa Esse momento da história serve pra algumas coisas Apresentar pra gente a Baroque Works Dando continuidade aos acontecimentos com a baleia Servir como um ponto intermediário Pra apresentar novos personagens E contextualizar os próximos desafios e perigos Mas antes de falar de qualquer uma dessas coisas Temos que falar sobre a recompensa que eu comentei antes Depois de todo mundo festejar até cair no chão O Zoro tá acordado Lembra que ele dormia de dia no navio? Então, além de fazer completo sentido É um baita complemento da personalidade do Zoro Sempre desconfiado e só relaxado quando se sente seguro Tudo isso é seguido de uma ótima sequência de ação Mostrando... Eu até nesse momento, eu lembro que quando eu tava lendo aí nessa parte Eu acho que até os 150 e pouco, onde ele vai Eu comentei pra galera E aí galera, cadê o Sandy? Todo mundo fala O Sandy me pareceu um personagem muito mais interessante Quando via mitagens, quando via tudo Antes de começar a ler One Piece Mas quando eu comecei a ler Eu percebi que o Sandy era um personagem Não desqualificando o personagem Eu sei que tem muita gente que gosta Mas o Zoro é um personagem que é muito mais bem explorado que o Sandy Pelo menos até o momento onde eu li Dando a entender muito mais aspecto interessante no Zoro, tá ligado? Todos os detalhes do Zoro tu consegue ver que fazem sentido O Sandy... eu não vejo isso Eu não vejo o Sandy... até onde eu li, é lógico Eu não vi muita coisa dele Eu não vi muita coisa chamativa Eu vi muito mais destaque no Zoro Talvez isso mude mais pra frente Como muita gente fale Lá pra, quem sabe, pós-term skip Alguma coisa assim As capacidades do Zoro Sua inteligência de combate E também tem os painéis bem legais Só que, infelizmente Depois de toda essa sequência bem legal Temos o Luffy querendo matar o Zoro Realmente bravo E nem disposto a escutar O que seu companheiro mais antigo tem a dizer Tudo porque uma das pessoas da cidade Que o Luffy não sabia que eram mercenários Falou que o Zoro atacou eles E ele surta Não tá nem disposto a escutar o que o Zoro fala E mesmo quando escuta Ele não acredita Ele prefere dar mais moral pra um qualquer Que ele nunca viu E só trocou duas palavras Nossa, mano Ele tá muito certo, velho Cara, ele tá vendo a coisa da mesma forma que eu vi, velho Quando eu li a primeira vez isso Eu olhei e falei Cara, cadê aquele Luffy? Eu lembro quando eu li isso daí É que são detalhes tão pequenos Que assim, passam E tu continua lendo E vai te entendendo, sabe? Mas eu lembro quando eu li Eu falei Cara, cadê aquele Luffy? Que é dos amigos Que é da tripulação Que dá a vida pela tripulação Querendo matar o Zoro Por causa do que um qualquer Falou lá na cidade pra ele Cadê aquele Luffy? Entendi Do que pra pessoa que ele compartilhou os melhores e piores momentos dessa jornada Foi exatamente por esses detalhes que eu falei Depois que eu parei de ler Pra galera assim Olha galera One Piece é um tipo de anime que é muito bom Vale muito a pena assistir Mas não é nenhum anime que tu fale Nossa, isso aqui mudou minha vida Eu não consegui sentir isso até onde eu li Eu não consegui sentir uma coisa assim Nossa, esse anime mudou minha vida Desse anime realmente vai entrar Com os meus melhores animes que eu já assisti Claro, como muita gente diz Ah, é um anime comprido Então logicamente ele vai ser Mais difícil de seguir Uma linha narrativa E todo o resto coerente Porque o anime é longo Não dá pra comparar com animes curtos Mas na verdade dá Porque se o Oda fez um anime longo É porque ele quis fazer um anime longo E ele tem que ter Cacife, vamos dizer assim Ele tem que ter Culhão Pra conseguir fazer um anime longo Se ele quer fazer E se ele faz algo errado Se é algo errado Ele tem que ser criticado Querendo ou não A gente não tem que puxar saco Por causa que o anime Ele é gigante E ele pode errar Não, ele não pode errar Ele é quem decidiu fazer um anime longo Entendeu? Então são alguns detalhes Que eu digo sempre Tipo, é um anime maravilhoso Mas não é algo que mudou minha vida Que faça com que ele seja Um dos melhores animes que eu já assisti Claro que eu não assisti o anime Eu tô falando do mangá diretamente Mas eu sempre falo anime Porque eu tô acostumado Não dá embora Não acredita na pessoa Que arriscou a vida Do lado dele Essa cena É absurdamente estranha Ainda mais vindo Depois do arco da Nami Onde eles achavam Que ela esfaqueou O Lusso Traiu eles Era do bando do Arrong E sei lá mais o que E o Luffy Ignorou tudo isso Pra confiar nela Alguém que desde o início Deixava claro Que só pensava No dinheiro E nela mesma Então Essa cena E toda essa Agressividade Do Luffy Fica muito estranha Talvez O Oda tenha feito isso Pra aumentar a curva de tensão Ou criar algo inesperado Tentando manter O Kishotenketsu Que é a estrutura narrativa Usada em mangás Mas Ele já tinha Dois oficiais Da Baroque Works ali Além da Vivi Tinham outras maneiras De deixar o capítulo Imprevisível Mas Infelizmente O que tivemos Foi isso Esse ponto Eu realmente Não gostei Me tirou completamente Da história E senti que Essa luta inteira Foi uma perda de tempo Afinal Ela não resultou Em nenhuma Da sequência narrativa Eles lutam Por lutar Enfim Realmente É um momento Ruim da história Agora Entrando em uma questão Puramente De opinião Pra mim Ficou mais difícil Ainda continuar lendo isso Quando tivemos O oficial Da Baroque Works Que Atira Melecas Explosivas O cara Tem o poder De fazer Tudo que toca Ser explosivo E resolve Fazer Isso É Às vezes Eu entendo Porque algumas pessoas Têm preconceito Com One Piece Enfim É uma questão de gosto Mas Atrasou um pouco A minha leitura Esse daí É uma coisa Que ele comentou É uma questão De gosto O outro Realmente faz Umas coisas Bem absurdas Nesse nível Tá ligado Que aí vai muito Por questão De gosto Eu também Não sou muito fã De algumas coisas Porque Não tem necessidade É como a Akuma Nome dele Ele pode fazer tudo Ele resolve fazer isso Entende? Então É uma coisa Muito por gosto Mas são coisas Que as vezes As pessoas Se desanimam De estar lendo Por causa Que acabam Achando meio Estranho Meio nojento Meio nada a ver Entendeu? Pelo menos O fato dos É algo a mais Que faz com que a galera Desista De One Piece Tá ligado? Que muita gente Droga One Piece Nossa E nem no início Tem gente que ainda Tenta continuar E não consegue continuar Porque realmente Se eu comparar O One Piece Bem à frente Mas bem à frente Com o que ele é lá Até o 200 300 Ele está Muito adiante Em questão de Algo que dê Para assistir Que é legal Porque aí ele é Um desenvolvimento Muito enrolado Do ponto de vista Eu até comentei No vídeo anterior Que essa parada De uma ilha para outra É uma coisa Tão consecutiva Que tu acaba Meio que enjoando E falando Cara, e aí Vai ficar só pulando De uma ilha para outra Não vai ter nada do tipo Entendeu? São coisas que a galera Que quer tentar assistir o anime Porque todo mundo Comenta bem E acaba desistindo Gigantes Serem na verdade Uma rocha Com vários túmulos É bem criativo Isso é Acho que é isso Que eu tenho a dizer Sobre Whiskey Peak É um momento Que serve para apresentar Uma nova organização criminosa E direcionar Nossos personagens Para a aventura Dando um objetivo Intermediário Mas O que é um objetivo Intermediário? Em uma história Os personagens É até por coisas assim Esses detalhes De ser muito Do anime Do autor Do criador Tipo essa coisa De tirar o oco Para fazer explosões Coisas assim Que faz que muita gente Julgue o One Piece Como sendo um anime Muito infantil Entendeu? O público mais bem jovem Tem seus objetivos finais Intermediários E momentâneos Os momentâneos São, por exemplo Sobreviver a Whiskey Peak Sair de dentro da baleia Passar por uma tempestade No mar Já os intermediários Seriam pontos De importância No caminho Até o objetivo final Eu tô dando Tanta opinião Aqui que a galera Vai me cagar pau Embaixo nos comentários De tão bravo Como ficar comigo Do que eu tô falando Mas tô falando A realidade Do que eu senti Entendeu? Até onde eu li Aqui nesse momento Nessa análise Ele ainda tá dentro Do que eu li Então eu posso opinar Do que eu senti Por exemplo Chegar na Reverse Mountain Ou ir pra Alabasta E o objetivo final Esse você já sabe Bem Saindo de Whiskey Peak Temos a aparição Da Al Sunday Achei ela bacana Porque finalmente Temos uma vilã Menos exagerada E mais mortal Também Literalmente Matou um personagem Que a gente teve Um pouco de desenvolvimento E não era só um figurante Ela também serve Pra destacar mais o Luffy E tacar um tempero Ali na trama Aparecer sozinha E brincar com eles Desse jeito É uma maneira Do autor falar pra gente Como ela possivelmente Vai ser um desafio No futuro Ou seja Ele já começou A preparar ela agora Pra apresentar algo Mais legal ainda depois E antes de irmos Pra Little Garden Dá o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Toda semana Posto análises técnicas De animes Mangás e jogos Já vi algumas pessoas Falando que adoraram Esse mini arco E também algumas Que até choraram E bem Eu achei legal A história nesse momento Tem umas boas recompensas Pro leitor Mas Foi só isso pra mim Legal Em geral Por mais que a Grand Line Seja muito mais maluca Do que o East Blue Eu acho que a construção Emocional lá Foi tão forte E brilhante Que os acontecimentos Da Grand Line Acabam sendo ofuscados Eu já tinha sacado Mais ou menos Como seria a fórmula De One Piece antes Mas parece que aqui Ela realmente começa A se solidificar E essa fórmula De One Piece Eu sinto que é Pra criação De objetivos momentâneos Que servem pra Atrasar a história Por assim dizer Para na ilha Tem um problema Eles se envolvem De alguma maneira E então resolvem ele Nossa O que eu acabei De comentar Que eu falei No vídeo anterior Que parece que eles Vão de uma ilha Pra outra E sempre as mesmas Coisas que acontecem Exatamente o que ele falou Exatamente o que ele falou Isso seria Claro Dentro de uma explicação Um pouco melhor É lógico Se não fosse o fato De tudo ser muito bem escrito É o que eu falei É o que eu falei Não falei no vídeo Mas eu falei pra galera Lá na comunidade do WhatsApp Eu falei Galera O ruim Não falei no comentário No comentário de algum vídeo Deve ter sido No que eu comentei sobre isso Que eu falei pro cara Mas o que salva É que são coisas interessantes Que acontecem Porque se torna maçante Chato O fato de sempre ser a mesma coisa Mas essas coisas São bem trabalhadas Então acaba sendo legal De continuar assistindo Não é algo incrível Mas acaba sendo legal De continuar assistindo Mesmo sendo coisas repetitivas Porque se tu fizer o repetitivo De uma forma interessante Fica legal Quantos animes aí agora Por exemplo Jujutsu Kaisen Pegou quantos detalhes De outros animes E trouxe pra ele Pra fazer com que o anime Se torne um pouco Mais interessante Nos detalhes que ele pegou Dos outros Entendeu Então eu já comentei isso Não comentei nesse vídeo Aqui diretamente Essa parte que ele tá falando Mas é a mesma coisa O anime ele consegue Continuar se tornando interessante Por causa que Ele faz as coisas Parecerem interessantes Mas ele é da mesma forma Que ele faz Tudo ser igual Tudo que acontece Nessa ilha Ajuda o leitor A construir um senso De perigo E expectativa Sobre o que está por vir O melhor É que esses acontecimentos São muito orgânicos Sendo a tripulação do Luffy A causadora da confusão Direta ou indiretamente Existe uma frase Que diz que Uma história É uma série De coincidências E o que diferencia Uma história forçada De uma interessante É como essas coincidências São apresentadas Por exemplo A maneira que o Sanji Consegue a Log Pose É muito bem construída A situação Só acontece Porque ao chegar na ilha A interação dele Com o Zoro Gera a competição E a separação do grupo Isso Além de ser Uma recompensa temática No final do arco Também faz com que Ele não esteja presente Durante a confusão O que faz A presença dele Na casa de Sera Ser muito inteligente Do ponto de vista Da escritor Olha como a coincidência É bem apresentada Por estar separado Do grupo Ele encontra a casa Que o Mr. Tree fez Casa essa Que faz sentido Como personagem Sempre preocupado De certa maneira Com a sua classe E luxo E ao estar lá dentro Ele recebe a ligação Do Mr. Zero Agora me diz Quais as chances De ele estar no lugar certo Na hora certa Para atender aquilo De fato É uma coincidência Mas como tudo Foi fazendo sentido Até aquele momento É isso foi legal O Sera Permite você aceitar Aquela possibilidade Além de tudo O momento é usado Para apresentar Um pouco mais Sobre o Mr. Zero E o perigo Que ele proporciona O legal É que durante a história Eu esqueci completamente Do Sanji E quando ele apareceu Achei que ele ia ser O salvador da pátria Mas não Ele realmente Fica de fora Dessa luta O que é bem E outra coisa Que eu tinha comentado Eu também achava Isso daí Que ele está falando Sanji Eu também Quando eu comentei Sobre uma coisa Que acaba se tornando Meio maçante Essa coisa de ser repetitivo De uma ilha para outra De uma ilha para outra Toda hora Eu estava querendo dizer Também em relação Ao que a galera Acaba sentindo Porque tem muita gente Que não acaba entendendo O que já está acontecendo Ou querendo entender Tem pessoas Que já começam assistindo O anime E isso faz com que As pessoas que estão tentando Continuar assistindo Para ter interesse E acabam se desinteressando Porque as pessoas Já estão vendo algo Que não está chamando a atenção E aí começa A ser repetitivo Aí a pessoa nem começa A perceber o que o repetitivo Está sendo interessante Ela simplesmente se cansa E vai embora Muita gente pode fazer Isso daí por aí Cara A quantia de pessoas Que assistem anime Acho que toda pessoa Que gosta de anime Já dropou um piz Em alguma vez Não toda Lógico Tem que ser alguém Que começou e foi Principalmente quem começou jovem E se apaixonou pelo anime Como um anime de infância Como é no meu caso De Naruto Que assisti Naruto no início E sou apaixonado pelo anime Até hoje Por causa que foi um anime Da infância Entendeu Mas pessoas assim Que sempre gostaram de anime E foram assistir quando adultos Provavelmente a maioria Já dropou um pouco Ou um piz Em algum momento E isso daí Se requerem vários motivos De ter acontecido Principalmente Alguns aí Que estão sendo mostrados Que são coisas Que se tornam maçantes Conforme o tempo passe Mas se tu quer realmente Absorver e assistir Se torna interessante Por isso que o anime Ele é bom Muito bom Legal Uma das coisas Que o Brandon Sanderson Diz E ele é um dos maiores Escritores de fantasia Da atualidade É que Quando o personagem Precisa solucionar Uma situação Não escreva A primeira coisa Que vem à sua mente Pense na quinta coisa Na sexta coisa Porque a primeira coisa Que você pensa Provavelmente Vai ser a mesma coisa Que o leitor pensou Já aqui Pode ser uma surpresa E acho que foi Mais ou menos O que aconteceu aqui Enfim Little Garden Foi bem legalzinho Os gigantes Foram personagens legais Que destacaram O resto do elenco Fazendo principalmente O Usopp Mostrar mais De si mesmo E acabou por motivar Indiretamente A luta final Onde ele se arrisca E muda o jogo Em favor deles Ah Falando sobre essa Luta final Eu nem tinha escrito Nada no roteiro Sobre ela Porque ela não me Despertou Nada Então sinceramente Nem sei se ela Foi boa ou ruim Tecnicamente Os riscos Eram muito grandes E simplesmente Eu não acreditava Que alguma coisa De ruim Ia acontecer Sei lá Acho que o Oda Perdeu muito tempo Com a falação Da galera Presa no candelabro Mas a parte do Usopp Foi legal Ver ele se destacar Cara foi a mesma coisa Que eu senti também Foi a mesma coisa A galera vai dizer Que eu tô mentindo Mas não é mentira É verdade Foi a mesma coisa Que eu senti Tipo Eu sabia que era uma cena Uma coisa muito perigosa Muito tipo Era uma coisa ali Que poderia realmente Custar a vida deles Não é uma coisa básica Mas que não foi muito bem feita Por causa que eu sabia Que não tinha perigo Eu sabia que eles Não saíam vivos ali Não é porque Ah tá Pode ser Vamos dizer Porque eu sei que o Vampis Tá avançado Eu sei que os personagens Estão vivos hoje em dia Mas de qualquer forma Se ele lendo pela primeira vez Não consigo sentir isso Tipo Eu acredito Todo leitor novo Vendo que o Vampis Tá tão longo Não vai sentir Entendeu Essa tensão Porque não passa a tensão De uma forma correta É uma cena Legal É uma cena Assim que tu sente Um medo de tudo acontecer Mas tu sabe que não vai acontecer Usando a mente pra lutar É uma ótima mudança de ritmo O Usopp É um personagem Que tem um arco De personagem positivo E de pouco em pouco Ele vai superando A mentira que ele acredita E se aproximando Cada vez mais Do que ele realmente necessita E esse processo longo É muito bem apresentado Em todo momento Que o Usopp Se supera De pouco em pouco Pra saber mais Sobre arco de personagem Só ver o meu vídeo Do Tanjiro O personagem que não muda Voltando pra luta No geral Ela segue a fórmula Sempre que aparece Algo pra ajudar Acontece algum contratempo O Luffy aparece E ele cai Na técnica da tinta Eles quebram o candelabro Mas aí o negócio Só se aproxima E acelera A petrificação de cera E apesar do Mr. Tree Ter uns usos legais Pro seu poder Meio que marca Registrada do Oda A maneira com que ele luta Com o Luffy Pra mim foi bem Mh O cara tem todo Um arsenal de formas E também de cores mágicas Graças a parceira dele Era só ele usar Dois neurônios Que ele conseguia Acabar com aquela situação E vencer Enfim Acho que achei A luta mais ruim Do que boa No final E o problema De termos consequências Muito grandes É algo que acontece Em muitas obras Se a consequência É muito grande É quase garantido Que os heróis Vão vencer E se não tem Consequência nenhuma Foi tempo jogado fora Com cenas legais Mas vazias E se essa briga Não representa Uma briga interna Dos personagens Ou não tem Nenhum valor emocional Pra eles Normalmente Elas acabam sendo Só um show Que corre o risco De ser esquecível Enfim Chegamos em drama E quem fica pra trás É o Zoro Já que alguém Precisa ficar de olho No navio Essa desculpa É muito boa Já que dá pra fazer Uma rotação De foco De personagem Já sobre a história Do arco Como eu sempre falo Precisamos ter Uma boa curva De tensão Se a história Não tem tensão Nenhuma Você perde o interesse E uma das maneiras Que o Oda Faz esse sobe E desce De tensão É usando Desencontros Por exemplo Parte deles Vão pro castelo E a outra parte Descobre Que a médica Não tá lá Só que o Luffy E o Sanji Continuam subindo Sem saber O que os aguarda E essa subida Afeta todos Os outros personagens Indiretamente No caminho Eles irritam os coelhos E são atacados Pra tornar Esse combate Mais interessante Temos uma administração Momentânea Do nível de poder Dos personagens O Luffy Tá carregando A Nami E não pode nem atacar E nem defender Isso faz com que o Sanji Tenha que lidar Com todos os problemas Sozinho Protegendo Seus companheiros Isso faz com que Tenhamos situações Mais inesperadas Atitudes diferentes E uma tensão interessante Uma avalanche é causada E eles também Acabam salvando Um coelho E essa avalanche Salva a vila Do ataque Do Apol Que vai atrás deles E começa Um novo combate Por fim O coelho Que eles salvaram Retorna ao favor Impedindo o Apol De seguir eles Viu como tudo Tá conectado E falando No Apol Eu achei ele O vilão Mais desinteressante De One Piece Toda a escrita dele É a mais básica Da básica O que não me gerou Nenhum interesse Como personagem Ele acaba sendo Só um saco de pancada Mas muito bom Nesse quesito Ver o livro A cara dele É sempre muito bom Mas não chegou Nem perto Do impacto Do soco Na cara do Arlong Por exemplo Foi tipo um soco De cala boca Seu bosta Apesar de ter sido Um personagem chato Pelo menos Ele cumpriu o propósito Bem, continuando Temos o Dr. Hiruruku Ou Hiruruku Dependendo de como Você quer chamar E eu curti o personagem O médico ladrão Basicamente Que até Tenta ajudar Mas normalmente Erra em tudo Que faz Eu levei Todos os acontecimentos Ruins Que ele tá envolvido Mais pro lado Da comédia Porque seria Bem trágico Olhar de maneira séria Mas de certa maneira Achei o conceito Bem bacana Mesmo que no início Não tenhamos Nenhuma técnica De empatia Feita pra gostarmos dele Mas isso é Rapidamente resolvido Quando ele encontra o Chopper Conforme a história avança Temos a construção Do arco De personagem dele Que se conecta Com pontos-chave Na história de Drum Sendo o motivo Do Dalton Finalmente se rebelar Contra o Apol Todo esse processo Começa cada vez mais A fazer com que o personagem Ganhe a empatia do leitor Afinal Ele é extremamente falho E tem um grande sonho impossível E está disposto A morrer por ele Já me adiantando aqui E falando sobre a cena Do discurso Realmente Ela é bacana Eu não cheguei a achar ela Emocionante Mas ela é bem eficiente Em fazer a referência Do fuzilamento Com a real causa Da morte dele E o sofrimento Do Chopper Por ter dado veneno Sem querer O discurso Também levanta Questões muito legais E pra mim Ele foi mais reflexivo Do que emocionante Pelo que você está disposto A lutar até o final Pelo que você está disposto A morrer E como você vai marcar Esse mundo Pra que ele nunca Se esqueça de você O Luffy já levanta Algumas dessas questões Já no início da história E devo dizer Que com esse discurso De agora Eu me conectei Já que indiretamente São coisas Que eu sempre pensei E que foram motivo Da minha decisão De trabalhar com histórias Pra que Muito depois Da minha partida Elas ainda possam Ser apreciadas E lembradas Assim como eu Mantenho vivo A memória De outros Grandes autores De certa maneira O YouTube É meio que uma variante Desse desejo Mesmo que em pouco Eu fiz parte Da sua vida E das outras 43 mil pessoas Inscritas nesse canal E recebendo Tantas mensagens De agradecimento Por eu ter ajudado Em diversos pontos Eu sinto que De pouco em pouco Eu dou um passo Mais próximo Dos meus objetivos Mas Não sem sacrifícios Eu não tenho A minha vida feita ainda Infelizmente Não tenho A minha independência Eu trabalho muito Aqui no YouTube E ele paga muito pouco Durante a faculdade inteira Eu vi os meus colegas voando Pessoas incríveis Com habilidades Mais incríveis ainda Enquanto eu Fazia esforço Para caminhar Mas Talvez Só talvez Com pequenos passos Dê para se chegar longe Porque isso O canal E todos os meus Outros objetivos São coisas Que eu estou Determinado a fazer E marcar Minha presença Então esse discurso Para mim Foi mais uma reflexão Do meu próprio passado E presente Do que um momento Focado naquela história E isso não significa Que há ruim Ou bom Melhor Pior Significa que a história Conseguiu criar Um peso emocional Que me fez refletir E para mim Quando uma história Faz você refletir De verdade Ela dá um passo A frente Das técnicas narrativas E já começa A se aprofundar Em questões filosóficas Do próprio leitor E isso É incrível Enfim Toda essa cena Amarra diversas coisas Essa frase é famosíssima O arco do Chopper O arco do Dalton O futuro dos chapéus de palha E o futuro de Drump Tudo porque Ele era um médico horrível Mas que realmente Queria curar as pessoas E como um bom médico Não podia deixar Adoecer o coração Do seu filho E assim Resolveu tirar Das costas do Chopper A sensação Da responsabilidade Pela sua morte Voltando um pouco No tempo O arco do Chopper Também é muito legal Temos as clássicas Técnicas de empatia Sofrer violência Ser abandonado Estar completamente só Enfim Já falei sobre tudo isso No meu vídeo Sobre a arte De apresentar personagens A aplicação Dessas técnicas Nos faz querer Ver ele sair Dessa situação Dando motivação Para continuar lendo O arco do Chopper É claramente Um arco De mudança positiva Onde ele quer Ser aceito por todos Mas que a verdadeira Aceitação Que ele precisa É dele mesmo E talvez Se estenda As pessoas Que ele ama Essa questão De ele ser aceito Reconhecido Ou visto Pode ser até percebida Da maneira cômica Que ele se esconde Das pessoas Deixando só Uma pequena parte Do corpo dele Escondida E mostrando Todo o resto Mesmo quando ele Tenta se esconder Ele quer ser notado Também vale Para o fato De ele não aceitar Elogios Mesmo ficando Obviamente feliz Em receber Tudo bem Que boa parte Do arco dele Se resolve Dentro da própria Ilha de Drum Então Tô curioso Para saber Como o Oda Vai trabalhar isso Além do sonho dele De querer descobrir Uma cura Para todas as doenças Acho que o ponto Que eu mais gostei Da história dele É a inocência Trágica Que ele tem Ele aprendeu Que uma caveira Pirata Significa algo Positivo E ao ver Aquilo em um cogumelo No livro Achou que era a cura Que o doutor Precisava Já que tinha ouvido Que um certo cogumelo Curava qualquer doença Por mais que qualquer um Possa aprender As técnicas narrativas A capacidade De organização E criatividade Para situações Boas E com impacto Na narrativa É algo que diferencia Um bom autor De um ótimo E esse tipo de situação Em One Piece Me deixa Cada vez Mais impressionado Como o Oda Quase sempre Dá um valor narrativo Bem maior Para todo tipo De informação Que ele apresenta Existem muitos detalhes Nesse ar Mas eu não vou Conseguir cobrir tudo Por exemplo Alguns paralelos Narrativos Entre o Opal E o Chopper Tipo ambos lutarem Mudando de forma Ou como o Oda Começa a apresentar As peças grandes Do jogo No flashback Do Dalton O nome Barba Negra Ser cada vez Mais presente Falando nisso O Oda Quase nunca falha No foreshadowing Desde agora Ele já começa A preparar coisas Que vão acontecer Lá no futuro E até apresenta Um novo personagem Chamado Ace Mostrando cada vez Mais personagens Que vão afetar A história E nos preparando Para o impacto Agora Um último detalhe Bem legal A Cureja Fala sobre o Goldie Roger Enquanto os outros Perguntam Se ela estava falando Do Goldie Roger Eu já conhecia ele Como Goldie Roger Então A possível relação dele Com o Luffy Sempre esteve Na minha mente E mesmo assim Esse momento Teve impacto Imagina se eu não Soubesse disso O que é esse Propósito dos D Que ela fala Realmente Cada vez mais Mistérios aparecem E eu estou muito Curioso Para descobrir As respostas Será que Algumas dessas Respostas Me esperam E ela basta Para continuar Acompanhando Essa aventura Se inscreve no canal Deixe o like E ativa o sininho Como eu nunca tinha Lido e assistido O Homepice antes Eu realmente Quero compartilhar Essa jornada Com vocês Que já navegaram Até águas Muito mais distantes E aí O que vocês acham Desses três momentos Na história Whisky Peak Little Garden E Ilha de Drum Entre esses Qual é o preferido De vocês Pra mim Foi a Ilha de Drum Se você curte World Build Escrita Game Design E tudo mais Eu tenho um canal Secundário Onde posto Vídeos mais informais Inclusive Cortes da Mi Stream Que acontecem Lá no sitezinho roxo Onde eu discuto Vários assuntos Tipo esses Que eu já falei agora Esses dias Eu até postei um vídeo Falando sobre Criação de mundos Alguns livros Que eu recomendo E muito mais coisa Vou deixar o link Pra você se inscrever Aqui no card Descrição E comentário fixado Ah Também separei Umas promoções De mangá Que a Amazon Tá fazendo Se você quer Me ajudar De alguma maneira Mas não quer Ou não pode Virar membro Do canal Você pode Comprar Qualquer coisa Nesse link Que já me dá Uma baita ajuda E claro Também Sempre compartilhar Os vídeos Olha Basicamente Gostei muito Desse vídeo Foi um dos melhores Que eu achei Até o momento Do narrativando Sobre One Piece Porque eu consegui sentir Na opinião dele Muito do que eu sinto Também Quando eu estava Lendo esse momento De One Piece Entende E as opiniões Que eu vejo Muita gente tendo Por aí As vezes São caladas Porque tem muita Pessoa por aí Que é calada Porque querendo ou não A fandom Que é muito fanático Por algo Sempre é maior E gosta de falar Mais do que aqueles Que tentam opinar Sinceramente Dando sua opinião sincera Ou que acham de verdade Porque eu não estou aqui Para criticar One Piece De forma alguma É um anime maravilhoso E como ele falou No final São os pequenos detalhes Que fazem com que a obra Se torne interessante E que dê cada vez mais vontade Que a gente assista a ela Mas de qualquer forma Tem muitos detalhes Que fazem também Com que pessoas Que estão principalmente Iniciando a leitura Acabam desistindo Por causa que são Coisas meio maçantes Ou coisas do tipo E é bom a gente Dar a nossa opinião Porque a galera Acaba entendendo mais ou menos O que a gente pensa E ele conseguiu aí Transmitir de uma forma Que é como eu penso Como eu entendia É bem legal agora Estar assistindo esse vídeo E conseguindo comentar Para vocês aí O que eu achei exatamente Quando eu tive a leitura Dessa parte em específico Porque foi exatamente O que eu senti Basicamente tudo Que ele estava opinando Era o que eu pensei No momento da cena Não teve nada Tipo e olha que Eu não sou uma pessoa Que achava que Costumava ligar tendo Para a narrativa Mas como ele pensou Tão próximo do que eu penso Eu comecei a entender Que tipo eu também Sou uma pessoa Que consegue prestar Muita atenção na narrativa Eu só não sei dizer O que que é E como se faz Como ele faz Porque ele é muito bom Fazendo isso Ele trabalha nessa área Então ele é bom explicando Bom galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar um like Se inscrever no canal Ativar o sininho Para receber as notificações E até a próxima Falou